Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 36 minutos, eu quero mandar um beijo, olha só gente, um beijo pro Cristiano, pro Francisco, pro Antônio e pra Tatiana, que ontem estava lá na rua que teve o desabamento lá do galpão e estavam lá ajudando as pessoas, eu quero mandar um beijo também muito grande pra Eloísa, minha filha, era pra eu ter mandado esse beijo na quarta passada, né Eloísa, a quinta passada, não mandei, Eloísa, lá do São José dos Campos, um grande beijo, e pro Zaqueu também, o esposo dela, que não perde um programa da Comunidade, um beijo. O Dac fez aniversário ontem, 22 anos. Renata, foi aniversário da Renata ontem, ninguém me avisa, meu Deus, vou mandar até um beijo, peixinho, coração e esporte pra tu, minha filha. Beijo, peixinho, coração e esporte pra Renata Bindá, cunhada do caboclo aqui, né? Ah, tá bem com a família, feijão, mandei um recado pra dona Francisca, vou mandar um beijo pra dona Francisca. Agora sai, agora sai. Dona Francisca, me dá um beijo, tive que mandar até recado no Instagram, pedindo um churrasco do seu feijão, que até agora não saiu. Agora sai. A pessoa vai vir que seja pra assar carne junto com ele, vamos lá, 11h37. Recadinho pra você aí, que não perde um programa da Comunidade, você que tá assistindo a gente, eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já a sua graduação num grupo educacional presente em várias cidades do Brasil, e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais. Essa é a sua chance, é a chance de você escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados, viu? E a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unip e Melhores de Vida, porque aqui você pode. Muito bem, na tela do programa da comunidade me dá imagens do eletricista que acabou sendo vítima, vítima de um choque elétrico no Aleixo, zona centro-sul, na zona sul da capital. Observe só a imagem, ali os moradores tentam resgatar esse eletricista que ali na rua Oascar Angelim acabou sendo vítima de um choque elétrico, desmaiou, ficou pendurado pelo cinto, precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros, por duas vezes foi vítima do choque elétrico e desmaiou. Ficou pendurado enquanto fazia, Marcelo Asmar, acredite, uma ligação clandestina. Ele fazia uma ligação clandestina, o fornecimento de energia da casa dele havia sido interrompido. É o Jossi Jânio Santos de Souza, 42 anos, mesmo desmaiado, sendo resgatado aí pelo serviço de pronto atendimento de urgência. O SAMU acabou levando uma outra carga elétrica, mesmo desmaiado, e aí a gente traz essa notícia aí. Ele é eletricista, né? Ele foi levado para o pronto-socorro João Lúcio e passa bem, ele está bem. Mas vejam o risco que ele correu. Foi subir o poste, tentar fazer uma ligação clandestina aí, porque o fornecimento de energia elétrica dele havia sido cortado e acabou correndo um risco de vida. Essa notícia a gente traz aí como alerta para todo mundo não tentar fazer serviços que são exclusivamente profissionais. São serviços que devem ser feitos aí por profissionais, pelo pessoal lá da Manaus Energia, que pode subir em poste, fazer qualquer tipo de mexer, mexer ali nos fios e fazer qualquer tipo de procedimento. Você que está tentando aí fazer ligação clandestina, corta essa onda. Vai renegociar a dívida, que é muito melhor, vai lá, renegocia a dívida, parcela, para poder tentar retornar aí com o fornecimento de energia na sua residência. Amaral. É complicado isso aqui. Olha, eu vou falar ainda um pouco sobre esse assunto, principalmente para alertar você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a não se arriscar desta maneira. Ele era eletricista, é eletricista, na verdade, não morreu, está bem, passa bem, mesmo depois de ser vítima de duas descargas elétricas, desmaiar, correr um risco sério de morte, porque poderia, realmente, se não estivesse com o cinto, teria caído e poderia ter quebrado o pescoço, a coluna e estaria em uma situação muito pior, por sorte, pela ajuda dos vizinhos, do corpo de bombeiros, acabou sendo resgatado. Pense duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes antes de ter a mesma atitude, que pode tirar a sua vida e levar muito trauma para a sua família. São 11 horas e 41 minutos na capital amazonense, o assunto agora é muito sério. E diz respeito à situação de crianças que vivem uma situação complicadíssima em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. As condições escolares são precárias. Isso tem aumentado o número de crianças que acabam desistindo de estudar por conta de tantas dificuldades. É a reportagem que você acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. Com o caderno na mão e em meio ao mato, lá vem o Fernando para mais um dia de aula. E se falta sandália nos pés, sobra disposição para descer o barranco. Já na beira do rio, espera o canoeiro que vai levá-lo até a escola. Mas parece que dessa vez, o pequeno estudante perdeu a carona. Tu perdeu aí o canoeiro? O que aconteceu? O que eu vi muito tarde. Eu espero o canoeiro. E ele vem pegar todo dia. E ele vai ter que voltar para casa, porque por aqui, o único caminho para a escola é o rio. Para as crianças que moram nas comunidades ribeirinhas, o rio é só um detalhe. A vontade de estudar supera tudo. Supera a distância, supera as águas e supera a falta de infraestrutura. O destino de Fernando era a escola Santa Luzia, que fica na comunidade do Baixio, distante 18 quilômetros do município de Iranduba. Para chegar até aqui, o pequeno Leandro também enfrentou um caminho difícil. Eu desço lá no porro de casa, que é muito liso. Teve uma vez que eu peguei uma queda. A escola é a única na região e atende cerca de 200 alunos do ensino infantil ao médio. Mas depois de muito tempo sem reforma, parte do telhado já voou. O forro está caindo e o assoalho despregando. O local está literalmente entregue às baratas. Está complicado. A última reforma da escola foi em 2010. E de lá para cá teve essas grandes enchentes e a estrutura toda está comprometida. Quando chove, molha tudo dentro, nas salas. Além da estrutura comprometida, a maior parte da escola está sem lâmpadas. Poucos ventiladores funcionam e muitas vezes é no calor que os alunos estudam. Eu não posso permanecer com eles trancados na sala, porque às vezes eles reclamam, né, que está muito quente. Eu converso com eles, aí a gente vai lá para fora e às vezes também a gente vê as condições das carteiras. Que alguns alunos colocam os cadernos em cima da perna porque não tem, a carteira não tem mais o apoio direito. Aqui se os funcionários precisarem comprar algum material, tem que tirar do próprio bolso. Para comprar água, para comprar o gás, a gente faz cotinha. E parece que quanto maiores são os problemas, maiores são os sonhos destes pequenos. Mesmo com a pouca idade, cada um deles já sabe que profissão quer seguir. O que você quer ser quando você crescer? Médico. E por quê? Para me cuidar das pessoas. Policial. Por quê? Porque defende a população dos bandidos, né? Chega do futebol. Por quê? Hum? Que é legal. E em meio a tantas dificuldades, a esperança e a alegria dessas crianças não se perdem. É com o caderno e o lápis na mão que, mesmo sem saber, escrevem parte de uma nova história, de um futuro melhor. E tudo isso sem perder a simpatia e a simplicidade de ser criança. Rapaz, depois dizem que eu sou bravo, né? Que na hora de comentar que eu fico irritado e que faço cara feia. Mas me diga uma coisa, você que está aí do outro lado. Tem como ter uma outra reação ao observar uma escola ribeirinha? Crianças que precisam de educação e educação de qualidade. Passando uma situação como essa todos os dias para ter o direito de concorrer igualitariamente com outras crianças que não têm a mesma dificuldade para ir para a escola. Tem como não ficar irritado sabendo que o governo federal tem verba. O que é isso? Tem muito dinheiro e que a prefeitura não consegue se habilitar em um projeto para reformar uma escola ribeirinha? Me diga mais uma coisa, por gentileza, você que está nos assistindo em Iranduba. Tem como não ficar irritado observando uma escola que sobe rio e desce rio e não recebe uma manutenção sequer? Faço mais uma pergunta. Tem como não ficar irritado sabendo que o diretor da escola fez o requerimento à prefeitura de Iranduba pedindo o reparo da porta, das janelas, do telhado, do forro, dos ventiladores, das lâmpadas, do assoalho. E a prefeitura arquivou o pedido e até agora não fez nada. Esqueceu da escola ribeirinha lá da comunidade do Baixio. Agora me diga se não tem como não ficar irritado. Estou irritado e profundamente chateado. Porque isso aqui é o retrato cruel de uma educação esquecida. De uma prefeitura que se vira de costas para a realidade nua e crua de comunidades que estão simplesmente vítimas da falta de gestão, da ineficiência do poder público em suprir necessidades básicas como essa aqui, olha, que é a educação de alunos. O pobre do aluno chega atrasado, mas meu amigo, esse aqui não chega atrasado porque a escola fica a dois quarteirões da casa dele, não. Ele chega atrasado porque ele tem que enfrentar beiradão com lama e lisa para poder chegar na beira do rio e ainda pegar um transporte que vai demorar pelo menos meia hora para chegar à escola. E quando ele chega à escola, o retrato que ele tem é esse aqui, olha, o retrato de uma escola completamente precária e que não tem reparos porque a prefeitura é ineficiente. Agora me diga uma coisa, eu vou ficar rindo disso? Você que está aí em casa vai ficar rindo disso? Mas parece que a prefeitura está rindo disso, porque tem a obrigação de resolver esse problema e não resolve por quê? Ah, mas falta dinheiro. Por que que falta dinheiro? Vou te falar uma coisa para você que está aí em casa. Prefeito chorão não serve para ser prefeito. Prefeito tem que realmente encher o saco do governo federal até explodir, porque tem que cobrar. Porque o governo que vem lá, o dinheiro que vem lá do governo federal para a prefeitura, pelo fundo de participação do município, não é mais do que uma obrigação do governo federal em fazer isso. Tem mais, tem mais, tem um fundo nacional da educação básica. É dinheiro que vem todo ano e que precisa ser investido em transporte escolar, por exemplo. E que na maior parte das vezes não é. Tem muito mais ainda, caro telespectador. Tem o dinheiro da prefeitura, que em vez de estar bancando transporte para prefeito, preguiçoso. Porque eu duvido se falta combustível no carro em que o prefeito se desloca e é combustível pago com o dinheiro do povo. Eu duvido se o carro que ele se desloca, falta ar-condicionado. Ou quando ele quer se deslocar para pedir voto em uma comunidade ribeirinha, ele vai remando. Mas não vai nunca. Mas falta dinheiro, por exemplo, para fazer um assoalho novo para a escola que foi para o fundo durante a última enchente. Falta dinheiro, por exemplo, para comprar uma lâmpada ou um ventilador para dar um pouco mais de segurança e conforto a quem estuda numa escola que não tem nem telhado. Isso é um absurdo sem tamanho. E em uma democracia, um prefeito que faz isso não deveria mais ser prefeito, não. A população tem que ser corajosa e tirar do poder quem não faz nada. Porque quem não faz nada não serve para ser... Serve exatamente para ser aquilo que ele faz. Pronto. Está dito. Marcelo Asmarco. Nada, né, Amaral? Serve exatamente para isso. Para fazer nada. A gente traz aí essa notícia com muita tristeza, porque isso é uma indignidade. É uma indignidade que essas crianças precisem lutar não só com os problemas que têm em casa, com as faltas, com as ausências que têm em casa, mas também lutar no caminho e no percurso para chegar a uma escola nessas condições. E olha só uma coisa, tem uma sonora ali que o garotinho diz assim, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Você verifique aí a reação em cadeia. Como é que chega a ser médico se não tem uma educação básica, se não tem uma estrutura educacional como essa que a gente está pedindo, pedindo aqui para Iranduba. Isso é uma indignidade. Agora, olha só, gente, o diretor da escola já entrou com o requerimento, a Amaral Augusto já falou, né, entrou com o requerimento e não fez nada. Prestem atenção, ele só queria parte, manutenção e partes danificadas. Partes. E ninguém queria uma escola nova, Amaral. Ele só queria que arrumasse a porta, arrumasse a cadeira, arrumasse o telhado. Sabe qual é a vontade que dá? Sabe qual é a vontade que dá de pegar? Olha, eu não sou violento não, meu amigo. Eu sou calmo demais. Quem me vê assim bravo às vezes não imagina o quanto eu sou calmo e ponderado das atitudes. Mas quando eu vejo uma carteira quebrada como essa aqui, a vontade que dá é de pegar a carteira e chegar lá na frente da prefeitura e sapecar a carteira lá. Sabe, no gabinete do prefeito dizer, sente nessa carteira e me dê a sua cadeira confortável que eu vou levar lá para a escola da comunidade do Baxio. Essa é a vontade que dá. Porque fica-se irado um ser humano de ver alguém que tem boa vontade de ver uma situação dessa. Crianças que têm um sonho. O sonho de ser médico, de ser jogador de futebol, de ser policial. O sonho de servir a outras pessoas, de fazer o bem. E que tem esse sonho extinto, extinto pela falta, observe bem, pela falta de providências da prefeitura em fazer alguma coisa. Olha, Ingrid, deixa eu te falar uma coisa. A revolta do povo pode ser medida facilmente e você que está aí em Iranduba sabe disso. É por meio do voto e do voto direto. É assim que se produz mudanças em uma democracia. E se o prefeito Shinaik Medeiros está sendo merecedor de mais quatro anos, a gente vai saber daqui a pouco, daqui a dois anos. São 11 horas e 52 minutos. Vamos continuar falando de comunidade. Dessa vez na zona norte da capital. Coloca a Tatiana Sobreira na tela, porque eu vou falar com ela. Tatiana, é contigo. É isso mesmo, Amaral. Indignidade também, não somente no descaso da educação, mas o descaso que nós verificamos aqui nessa rua de onde veio a denúncia, rua Eneida de Moraes, no bairro Armando Mendes II, desde o mês de agosto, onde a prefeitura colocou os seus carros, os carros para que eles chegassem e fizessem obra. Aí todo mundo ficou feliz. De lá para cá, só infelicidade. A água que abastece aqui o local, olha como é que está. Esse cano aqui é que entra na casa das pessoas e corre o risco também, com o volume de água, de desabar essa casa que está infiltrando pela parte de baixo, que é a casa da dona Neida. Nauda, né? Dona Nauda? Que tem um IPTU que se pagar atrasado, paga mais de mil reais no seu IPTU. Como a senhora pagou adiantado, pagou quanto? 933 reais está aqui para comprovar. Sendo que, como tem o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Imagine barro, barro vai infiltrar. Isso pode ser, não pode acontecer agora, mas futuramente acontecer de que Deus o Livre, que Deus o Livre desabaque a nossa casa. Os carros entram, o carro pesado entra, dá tripidação. Isso vai acontecendo que Deus o Livre... Falar do risco das crianças também cair, falar em queda. Dona Francisca, obrigada, Nauda. Dona Francisca, vem cá, Dona Francisca. A dificuldade que ela já tem para andar, Dona Francisca estava caminhando aqui e caiu aqui nesse local, né, Dona Francisca? Foi. Eu caí, escorreguei, que eu não enxergo mais direito, né? Cadê o machucado da sua perna? Quando foi isso? Foi quinta-feira. Dona Francisca, que vive assim, agora vem comigo aqui. Amaral estava querendo que a Secretaria de Obras desse uma explicação, não somente para elas, mas também para as outras pessoas que a gente vai entrar aqui, Amaral. Como a gente mostrou ainda agora, viu, Márcia? Vamos atravessar para falar com algumas pessoas também, com deficientes. Deficiente físico, ela que tem... É a sua filha, Kumadi? É a tua netinha, né? Tá. É ela que tem uma deficiência física, né? Como é que faz, então, para chegar um socorro aqui até a porta da sua casa, que eu estou vendo que é difícil aqui, né? Hoje em dia... Hoje, limparam aqui a rua, né? Acho que ontem, quando eu cheguei do trabalho, estava limpo, mas até uns dias, uns 10 dias atrás, não entrava nenhum carro aqui, né? Então, a gente não tem acesso a nada, ninguém veio falar nada para a gente aqui. Nem um distrito de obras, ninguém fez falar? Nada, nada, nada. Fizeram essa tubulação aqui até a metade da rua, está aqui o esgoto aberto, tem aqui, que uma criança pode cair, que passa aqui a passagem de criança para a escola. O que eu queria te falar também é que o lixeiro não passa. Como é que fazem para tirar o lixo? Eu liguei para o disco de limpeza, estavam suspensos fiscais no dia que eu liguei, mas depois de meia hora, vieram e tiraram o lixo, reclamando porque o carro do lixeiro não pode entrar aqui na rua. E a senhora paga seus impostos? Pago meus impostos, eu acho que quase todo mundo aqui deve pagar, né? Então, o que eu quero saber é que horas que o lixeiro passa. Está aqui, pode olhar. E horas que vão tirar toda essa bagunça? E a bagunça da rua. Está aqui, um monte de barro, ontem limparam, né? E deixaram isso aqui, agora ninguém dá satisfação de nada. E tudo com raiva ou está fazendo o trabalho direito? Com raiva, vieram quatro horas da tarde, segundo o que o pessoal falou, né? Quatro horas vieram e limparam da casa do meu vizinho ali, do Francisco, até a frente da casa do Jorge. Só. Então, eu quero saber por que a casa daqui pra lá é limpo e o resto não. Bem, Amaral e Márcia, qual é a preferência? Limpeza ou não? Poeira, poeira. Poeira que sobe pras crianças. A casa das pessoas, quando chove, falei, o inverno já chegou. Mas o sol de meu Deus que não falta aqui na nossa terra, resta saber, quando essa obra aqui vai sair da porta da casa das pessoas. O descaso está aqui. Amaral, com imagens pra você e a Márcia aí na tela. Bem, Tatiana Sobreira, as imagens estão na tela e a linha do programa da comunidade está o subsecretário da Seminf, Roberto Portilho, que fala com a gente agora e deve ter essa resposta. São 11 horas e 56 minutos, subsecretário. Bom dia pro senhor. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Acredito que o senhor está acompanhando aí pelas imagens a situação desta rua e tem uma resposta pra dar à comunidade. Que resposta é esta? É, se eu falar que eu tô acompanhando, eu não menti. Eu tô no trânsito, mas parei pra atender vocês aí. Muito bem. Deixa eu falar. Rapaz, isso é uma drenagem que, na verdade, não é responsabilidade nossa, né? Mas processo é nossa pela necessidade deles aí. Pois se trata de esgoto sanitário. Esgoto sanitário é de responsabilidade da manosa ambiental. Eles tiveram na manosa ambiental e não conseguiram o êxito de ser feita essa obra. Aí o que que acontece? Nós estamos atendendo eles aí com algumas dificuldades, período de chuva, mas nós vamos concluir. Só que nós vamos ter que passar no final essa obra pra manosa ambiental inspecionar e catalogar pra passar sem responsabilidade deles. porque eles, pelo menos, vão ter que colocar um sistema de tratamento que ninguém pode direcionar esse tipo de deprítulos pra igarapesca. Entendeu? Muito bem. Eu entendi. Subsecretário, eu só queria que o senhor, que assumiu a responsabilidade de fazer uma obra que não é da prefeitura, que deveria ser da Manaus ambiental, dissesse pra mim, pra quem tá assistindo o programa, em quanto tempo a Seminf conclui o serviço e tira da frente das casas esse monte de barro, essas maninhas... Rapaz, eu acho que mais que lá por 10, 12 dias. Lembra que o chuva eu acho que mais dá pra gente fazer, se Deus quiser. Quantos dias, subsecretário? 10, 12 dias. 10, 12 dias. Muito bem. Obrigado pela sua ligação e participação aqui no programa agora. São 11 horas e 58 minutos. Tatiana Sobreira, 10, 12 dias é o prazo dado pela Seminf. Mas, Amaral, segundo informações dos moradores, não tinham funcionários da Manaus ambiental no dia no local, não, né? Isso é verdade? Nunca teve. Aqui tudo é funcionário da prefeitura. Eu conheço pessoas que estavam trabalhando aqui, e todos é a prefeitura. É a prefeitura? Era a prefeitura, não era a Manaus ambiental, porque Manaus ambiental não trabalha com encarregado e a prefeitura trabalha com encarregado. E tinha encarregado aí, a gente ajudava eles com alimentação, com água. O que a gente podia ajudar, a gente ajudava. Não era a prefeitura, não era a Manaus ambiental, não. Deixa eu explicar aqui, Tatiana Sobreira, pra quem tá lá no bairro acompanhando a gente, o que o subsecretário explicou foi o seguinte, observe bem, a obra seria uma responsabilidade da Manaus ambiental, que é canalizar o esgoto. A Manaus ambiental não fez. Aí a prefeitura resolveu fazer, mas não concluiu. Por isso que gerou essa certa confusão. Mas quem está realizando é a prefeitura. E se comprometeu ao vivo aqui no programa, de que em no máximo 12 dias, tudo estará pronto. E eu realmente espero, porque nossa equipe vai voltar até o local e mostrar. Obrigado, Tatiana Sobreira. Daqui a pouco a gente volta a se falar. São 11 horas e 59 minutos, intervalo no programa agora. Antes você acompanha imagens. Imagens que infelizmente terminaram com a morte de um investigador da polícia civil, que há 32 anos prestava serviço para a comunidade, para a população, levando segurança, investigando crimes. Ele acabou sendo morto por dois homens que entraram neste bar e tentaram assaltar o local. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz detalhes sobre este crime e outros destaques de polícia ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho